Senhor Presidente, nobres vereadores, espectadores da TV Câmara, público presente, bom dia. Bom, gostaria de iniciar minha fala nessa sessão comentando um tema bastante recorrente que nós, enquanto vereadores, somos aí com grande frequência questionados, que é a questão das calçadas do nosso município. E a questão das calçadas, existe muita reclamação, muitas vezes por falta de informação e de conhecimento da lei. Então, essa é uma questão que eu já venho enfrentando desde o mandato passado, levantando essas situações. A calçada, ela é um problema não só para quem transita, mas em especial aos idosos e aos portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, e eu gostaria de abordar um pouco esse tema. Nós sabemos que a nossa cidade, por ser uma cidade muito antiga e pela ausência de uma abordagem mais efetiva com relação às calçadas, ela carece de melhor condição nesse passeio público. Porém, é importante que a população saiba que, pelo Código de Posturas e Normes, artigo 24, já desde 1998, se eu não me engano, a responsabilidade pelas calçadas é do proprietário do imóvel. Então, cria-se por desinformação, as pessoas acham que a responsabilidade da calçada é do poder público e não é. Então, a responsabilidade de manter o asseio público, isso não é uma opção de vereador e nem do prefeito. Está na lei, já desde 1998. Então, o dono do imóvel é responsável pelo bom asseio da calçada, pela boa condição da calçada. Mas, infelizmente, existe aí uma não atuação com relação a isso, não só dos proprietários, mas também entendo que a Prefeitura poderia ser mais incisiva na fiscalização, na notificação, e se continuar essa situação na multa do proprietário, que mantém a sua calçada desburacada, colocando em risco as pessoas que transitam em frente do seu imóvel. Então, temos aí uma foto só para ilustrar. Esse é um problema grande, que por uma ação desastrada de uma gestão de um prefeito passado, todo o centro foi feito com a calçada de ladrilho português. É uma coisa muito cara essa obra, inclusive, foi questionada na época, judicialmente. Ela é muito ruim de fazer manutenção e, em que pese parecer ser bonita, é totalmente inadequado para as mulheres que andam de salto, inclusive para os cadeirantes. Então, nós temos um passivo muito grande por um erro de um prefeito da época, de ter feito quase todo o centro da cidade com esse tipo de calçada, pagamos por isso. Temos uma segunda foto, que foi, então, o ensejo que recebi aí na sexta-feira. Tanto o Gustavo quanto o Guilherme, o Bruno Guilherme, eles são cadeirantes, fazem parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e lutam aí pela acessibilidade da nossa cidade. Eles passam diariamente pelos problemas da falta de boas condições em nossas calçadas. Então, na discussão que tivemos já, é uma segunda reunião, essa reunião se iniciou em uma reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós estabelecemos, então, a criação de um plano de metas. Então, mapear a cidade, definir aí quais são as principais vias que dão acesso aos principais equipamentos públicos, mais utilizados em especial pelos cadeirantes. E da mesma forma que o prefeito realiza de forma correta aí a pavimentação, ao invés de pegar a verba pública e pavimentar um bairro inteiro, ele faz por fases alguns bairros, atende com maior amplitude. Nós queremos também propor essa ação aí, de repente também com a ajuda aí da Associação Comercial, para criar um plano de metas. Então, definir quais são as calçadas principais e definir, então, por semestre ou por ano, a recuperação dessas calçadas dentro das normas de acessibilidade. Então, foi uma reunião bastante importante, registro aqui, parabenizo a atuação desses dois jovens nessa comissão. Um outro trabalho importante, gostaria que a técnica colocasse a próxima foto, está aí, então, o nosso futuro fórum, obra do governo do Estado, está lá a placa, parada já há mais de três anos, por conta de uma política desastrada do governo estadual, que optou em construir esses fóruns com uma fiscalização a qual ele não tinha condição de fazer. Esse modelo deu errado em todas as cidades que ele fez desta forma. E o Poder Judiciário Estadual, então, só para vocês entenderem, o governador é do Poder Executivo, ele que estava tocando essa obra. O Poder Judiciário, que é um outro poder, vendo esse erro do governador, assumiu, então, a paternidade dessa obra. Próxima foto, por favor. Então, estivemos aí, eu e o deputado Marco Aurélio, junto com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembagador Ivan Sartori, lá no Tribunal de Justiça, na Praça da Sena Capital, solicitando, então, que o Tribunal, o Poder Judiciário, assumisse essa obra, já que o poder, o governador do Estado de São Paulo, não tinha competência para tocá-la, sete anos de atraso, só do Fórum de São José, e aqui de Jacarei, mais três anos. Então, tivemos aí a sinalização positiva, o Poder Judiciário assumiu essa obra, a licitação será aberta em agosto e as obras devem se retomar em abril do ano que vem. Enquanto isso, pagamos ainda pelas más condições do Fórum, risco eminente de incêndio, inclusive de mortes lá dentro, porque o Fórum, boa parte dos cartórios funcionam no sótão e no porão, onde nem saída de emergência possui. Todas as audiências para cadeirantes e tal, os juízes têm que descer lá no térreo, porque nem acesso às cadeiras tem, é totalmente inadequado. E agora, como já disse na última sessão, com grave risco da segurança, inclusive de nós vereadores, as pessoas que passam aqui, por conta da carga e descarga de presos ser feita aqui na porta da Câmara, nesse acesso, e já tivemos a ocorrência da jogada de uma granada lá, que não detonou por uma falha no explosivo, então era para ter, inclusive, afetado as pessoas que estivessem aqui na frente da Câmara. E recente fuga de um preso que saiu correndo, e foi ser preso, ser recapturado aqui na ponte, indo para o Flórida. Então, nós vivemos essa situação calamitosa, por um descaso do governo do Estado com relação ao nosso fórum, e que agora, com essa ação, acho que temos uma segunda foto, tivemos, então, uma reunião junto com a juíza aqui, doutora Angela Schmidt, fazendo aí esse intercâmbio entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, haja vista a omissão do governador do Estado de São Paulo, o governador-geral do Alckmin, com relação à gestão dessa obra. Agora, com o Poder Judiciário tocando a obra, temos certeza que ela vai andar. Um outro problema que também já citei aqui, a técnica podia colocar, é a questão do acesso da Unip, que, na verdade, ele passa por uma coisa ainda mais importante, que é a ligação de Jacarei e São José por meio de uma avenida, e não mais pela Dutra. Então, nós temos a Avenida do Avelino, que a continuação é asfaltada até um pouco depois da rodoviária, e temos, então, a proposta de que a Via Oeste, São José ligue também, que é a antiga linha do trem, possamos acessar a cidade de São José dos Campos, e é a saída que resolveria o problema do acesso da Unip, nós temos mais de 6 mil universitários, que, por um erro de aprovação da obra do então prefeito Emanuel, autorizou aquele gigante de aglomeração de pessoas diárias a se instalar lá sem o acesso, que causa constantes congestionamentos na Dutra, na entrada, na saída, e também afetando aqui a rotatória de Jacarei. Por conta disso, a próxima foto, a próxima, por favor, tive, então, uma reunião com o vice-prefeito de São José dos Campos, o doutor Itamar Cópio, também do PMDB, para que ele nos ajude aí nesse trabalho de ligação das duas cidades. Tive aí boas notícias de que o prefeito Carlinhos de Almeida está empenhado em realmente realizar essa ligação através dessa avenida, e registro aqui nosso trabalho sobre isso. Por fim, gostaria ainda de pontuar dois novos assuntos, obrigado, que foi, então, o Festival Regional de Judô, em homenagem ao professor Paulo Grassi, que aconteceu no Educa Mais Paraíso. Tive lá a participação junto com o vereador José Francisco, que temos mais uma foto, e queria aqui registrar, realmente, por último, mais uma, o reconhecimento do trabalho desse idoso cidadão exemplar, que se dedica à formação dos nossos jovens, das nossas crianças, há décadas aqui em Jacarei. Então, realmente, foi muito importante esse reconhecimento, estava lotado lá o Educa Mais, com todas as escolinhas públicas de judô e academias da cidade. Foi muito bacana, foi um festival regional, muitas cidades da região estavam participando, mostrando os frutos desse trabalho, desse exemplar cidadão, que é o professor Paulo Graça. Fechando a pauta, gostaria de falar também sobre o segundo dia municipal de conscientização do autismo, que tivemos aí na comemoração na Câmara, mais uma. Tivemos a reunião, a participação aí, de um advogado, Antoine, fazendo a discussão sobre a obrigação e o reconhecimento do autismo como uma deficiência, e os direitos que os autistas têm, milito nessa área e estou lutando para que isso seja implementado no município. E, rapidamente, pode passar já a última foto, a reunião que tive com o gerente Arthur e Thiago, da Caixa Econômica Federal, que estão se empenhando em cumprir a lei do carro forte, a próxima foto, que a Caixa Econômica já está parcialmente cumprindo, então vejam lá o carro forte parando dentro da vaga e não mais parando todo o trânsito da Lúcio Malta, que era uma coisa que parava e colocava em risco a nossa população. O ideal agora é construir a portinha lá dentro para que o valor seja transportado internamente e eles ainda não passem na calçada para não oferecer risco à nossa população. Mas metade da lei está sendo cumprida, eles ainda têm um prazo para isso e já foram notificados e multados, inclusive, por R$ 5 mil para isso. Estamos cobrando no pé de cada banco aí para que respeite a nossa lei. Obrigado e bom dia a todos.